Aí agora, ó só, caiu ó, ó a esperança aqui, vem aqui a esperança, ó, a esperança, ó, ó a esperança, ó, ó a esperança, ó viu, a esperança voa. Se Deus estiver escrevendo certinho, pô, botou ontem o pombo da liberdade, botou o pombo da liberdade, aí hoje botou a esperança, só Deus, cara, só pra me livrar, resolver, aí o processo, a história foi esse, aí os criminosos, quem cometeu o crime que responda, institui-se, trabalhando pra bandida, pô, porque só Deus, meu irmão, só Deus pra me livrar desse inferno. Desde 2012, tamo indo pra 12 anos, com tudo quanto é tragédia, com tudo que é tragédia, polícia federal, juiz, desembargador, a porra toda, todo mundo trabalhando pra bandido. Cidade da delegacia, ministério público, Niterói, São Gonçalo, Maricá, o que nego puder imaginar até hoje sem parar 24 horas por dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.